Olá pessoal que segue nosso canal no YouTube, Tenda dos Assados QNL2, hoje eu tô no lugar que você já percebeu, né? Falando a nossa língua, cultura gaúcha, eu tô aqui do lado do Claudio, Claudião, prazer enorme ter você aqui com a gente, eu tô visitando a loja do Claudio, melhor dizendo, e eu tô aqui vendo muita coisa bonita, te vai mostrar algumas filmagens, algumas coisas aí pra vocês verem a loja dele, como que é, tá bom? E aí a gente vai deixar na descrição, tá galera? Beleza, a gente vai deixar na descrição aí o endereço e o número do telefone, ele manda pra qualquer lugar do Brasil, você não se preocupa não, pode fazer o Pix que é garantia de entrega o seu dia de volta. Você tá mostrando algo aqui muito interessante que é o queijo, queijo serrano. Serrano. Muitos falam assim do queijo de Minas, Serra da Canastra, qual é a diferença desse queijo aqui? Nós vamos experimentar, meu amigo. Esse queijo vem de Santa Catarina, da região serrana, e as vacas lá só comem a capim nativa. Então é um queijo artesanal, 100% artesanal. 100% artesanal. Vamos experimentar agora esse queijo aqui, gente. Vamos ver aqui esse queijo que ele vai nos trazer aqui. Eu sou um grande apreciador de queijo, hein? Primeiro detalhe que eu destaco é a maciez. A maciez do queijo é muito bom. E ele, o sabor dele é o sabor marcante, não é excessivo de sal, bem temperadinho, bem gostoso mesmo. Pai, esse queijo é gostoso demais, hein? Sabe que você que tá comendo aqui, não tem que pegar, mas eu vou pegar. Então, gente, é isso aí, ó. Quero mostrar pra vocês aqui. Estou comprando muita coisa boa, daqui a pouco eu vou voltar e falar o que eu comprei. Você tá gostando do vídeo? Você quer mesmo ter um presente final de ano? Você merece um presente final de ano, né? Vou te mostrar muita coisa boa, tá? Eu vou te mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.